A Mulher Bem Desenhada Mulher linda e atraente, faceira, beija e decente Mexe com a alma da gente em qualquer recepção Homem nenhum lhe rejeita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher perfeita e charmosa, bem bonita e carinha Traz o perfume da rosa e da flor do manjericão Qualquer evento ela é enfeita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Seja galego ou morena, média, baixa ou pequena Sendo linda, vale a pena a sua apresentação Uma passarela estreita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Uma mulher elegante, belgata e bem fascinante Sua beleza garante vencer a competição Até quando ela se deita, mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher rica de beleza É chamada de princesa Onde chega faz surpresa Leva nome de avião Da esquerda pra direita Mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Mulher rica de beleza Mulher do olhar ligeiro Linda do andar fazeiro Consegue o lugar primeiro Pela sua perfeição Pra ser nisso está eleita Mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Tendo linda, vó, luzura Um perfil com boa altura Bem feitinha de cintura Dessas tipo violão Para o homem é a receita Mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão Para o homem é a receita Mulher bonita e bem feita Mata homem de paixão